Fala aí pessoal, beleza? Só da WG Gamer eu estrago mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando qual é a melhor configuração para você jogar Call of Duty Mobile no emulador GameLoop. Antes de mais nada rapaziada, o GameLoop é o único emulador permitido e oficial para você jogar Call of Duty Mobile. Os outros emuladores vão dar ban na sua conta do COD de 2, 3, 5 dias e até mesmo 10 anos. Então toma muito cuidado aí antes de for logar em algum emulador que não seja o GameLoop. O GameLoop é oficial desde o início do jogo, sempre foi permitido jogar COD Mobile nele. Então vamos lá rapaziada, a Season 8 chegou, muitas pessoas estão falando que está tendo muito travamento no jogo, está tendo várias quedas de FPS, então resolvi trazer um vídeo mostrando qual é a melhor configuração dessa Season 8 para você estar jogando aí o jogo super liso. Então vamos lá rapaziada, configuração do jogo. Antes de mais nada, eu aconselho vocês a desinstalar o emulador GameLoop e instalar ele novamente. Baixem somente do site oficial, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição. Não baixem de sites de terceiros, porque mesmo sendo o GameLoop, se o GameLoop de sites de terceiros for modificado, você tem chance de tomar ban também. Então só baixem o GameLoop do site oficial. Vou colocar ele aqui na tela para vocês. O site está aqui, eu vou deixar na descrição também. É só entrar aqui nesse site e clicar em Download. É o site oficial da GameLoop mesmo, tá rapaziada? Ele teve uma alteração aí no design, mas é esse daqui mesmo, tá rapaziada? Eu baixo direto aqui, ó, do CalFluet Mobile, porque parece que o motor, o Engie, tem uma coisa diferente. Então eu gosto de abaixar esse daqui, então eu vou deixar esse link aqui na descrição para vocês, certo? Beleza, desinstalou o emulador, instalou ele novamente, reinicia o computador. Aconselho você a desativar o antivírus também do seu computador. Se você não tiver o antivírus instalado, que é o meu caso, eu só uso o antivírus do Windows, eu entro aqui, ó, proteção e desativo tudo, ó, essas quatro caixinhas, tá vendo? Para quem não está vendo aqui do lado, ó, eu deixo essas quatro caixinhas desmarcadas. Quando eu vou jogar o Call of Duty no GameLoop, quando eu paro de jogar, vou mexer na internet, eu ativo as quatro novamente, mas quando eu vou jogar no GameLoop, eu desativo as quatro, certo? Beleza. Feito a instalação, você vai entrar em configurações, ó, centro de configuração. Nessa configuração básica, rapaziada, eu só deixo essa terceira caixinha marcada, ó, a melhor proporção para fixar janela, tá vendo, ó. Ali eu deixo o português Brasil. Configuração do motor, eu coloquei em DirectX. Por que, rapaziada? DirectX, ele tá sendo melhor do que o OpenGL. Eu percebi que o OpenGL, rapaziada, ele não tá conseguindo passar de 60 FPS, e tá tendo umas quedas de FPS absurda, lá pra 30, 25 FPS. Já o DirectX, no modo multijogador, ele pega 100 FPS tranquilo, com essas configurações. E no Battle Royale, ele pega 60 FPS, 70 FPS. Jogando em Squad, ele tem umas quedas até uns 40 FPS, mais ou menos, mas tá rodando bem tranquilo. Então, eu prefiro deixar em DirectX pra BR e pra MJ. Essas caixinhas aqui, eu só deixo a primeira e a segunda marcada, e a quarta, certo? Não deixem, essa é dada a prioridade para usar placa de vídeos autônomas. O que que é isso? É uma placa de vídeo externa que você tem no seu PC instalado. Eu tenho uma RX 570 da AMD. É uma ótima placa de vídeo, ela é comparada com a 1060 da Nvidia. Porém, eu deixei ela desmarcada. Por que? O GameLoop, ele utiliza mais processador do que placa de vídeo. Se eu não me engano, se você tiver uma 660 da Nvidia, roda tranquilamente. Então, eles exigem mais processador. Aqui no próprio site da GameLoop, eles falam aqui embaixo qual placa de vídeo eles pedem. Olha lá, eles pedem a GTX 660 e um i3, que é o processador 9320. Então, verifica aí qual é o seu processador, se o seu processador vai dar conta aí de rodar o GameLoop e o COD. Tem que ser de i3 9320 para cima, certo? E a memória RAM ali, 8 GB de memória RAM roda de boa, beleza? Isso daqui é o requisito mínimo. Aí tem os recomendados, mas isso daqui pouco importa. GTX 1050, a processadora é a mesma coisa, 16 GB de RAM. Mas tendo os requisitos mínimos, ele vai rodar de boa, beleza? Anti-Aliasing, que nem vocês podem ver aqui, está desligado. Memória RAM e processador eu deixo em automático. Para quem não sabe, eu tenho um processador da Octa-Core de 8 núcleos. Tenho 16 GB de memória RAM. Tenho essa placa de vídeo RX 570 da AMD de 4 GB. Tenho SSD também. Então, eu deixo no automático. A resolução da tela, eu coloquei a resolução do meu monitor. Meu monitor, ele é 1920x1080. Então, coloque a resolução aí do seu monitor, beleza? DPI eu deixei em 240 mesmo. Agora, a configuração do modelo. Eu coloquei no Asus ROG PAN 2. Configurações do jogo. Eu coloquei em SD 720 e aqui embaixo eu coloquei suave, certo? Feito isso, salva aí. Fecha o emulador. Fecha ele aqui do lado do relógio também. Nesse ícone aqui. Clique em sair. Ele vai sair e você pega, abre o jogo. Entrando dentro do jogo aqui, quando você logar na sua conta, você vai em configuração. Áudio e gráfico. Coloque aí a qualidade gráfica em baixa e aqui você pode deixar em ultra. Mas primeiramente, quando ele estiver em média aí, ele vai iniciar o game loop na média. Já coloca aqui a configuração do estilo do modo BR, em padrão, beleza? Colocou aqui em padrão, pode colocar aqui em baixa e aqui no ultra. Tá vendo que aqui agora não consegue mudar mais? Por quê? Porque aqui tá em baixa, certo? Testa nessa configuração, ó. Baixa, ultra e padrão. Se ele estiver dando alguns lags, alguns probleminhas no gráfico, né? Em grama, no mapa, assim e tal. Coloca média e ultra, beleza? E aqui você deixa padrão. Então, ou baixa e ultra ou média e ultra. No meu PC ficou bom em baixa, então eu vou deixar assim mesmo. Desmarca essas configurações aqui embaixo. Beleza, tudo desmarcado. O que eu baixei dentro do jogo? Quanto menos coisas você baixar, mais leve o jogo vai ficar, certo? Como eu sou criador de conteúdo, eu tive que baixar praticamente tudo. Na verdade, eu baixei tudo, tá vendo? Eu baixado 100%. Baixei todos os mapas, todas as armas e tal. Quanto menos coisas você baixar, vai ficar mais leve. Um conselho. Soldado, rapaziada. As skins de soldado, elas pesam muito. Quase 3 GB aí. E na hora de renderizar ali, de mostrar na tela, elas ocasionam muita queda de FPS. Então, tendo aí... Não tendo esse pacote de soldados abaixado, o seu jogo vai renderizar mais rápido, né? Por ser as skins só de boot, né? No caso. Então, vai ficar super leve. Então, você faz o teste, né? Ou você abaixa o pacote de soldado, ou você não abaixa. Se você não baixar, vai ficar bem mais leve. As armas, rapaziada. Mesma coisa. Que nem vocês podem ver. Camuflagem de arma. E arma, tem quase 6 GB. Os dois. Abaixei só as que você vai usar. Também aconselho isso daí. Eu baixei tudo, porque eu tenho tudo. O mapa, a mesma coisa. E uma coisa aqui, que é o pulo do gato em relação ao emulador GameLoop. Cara, sem esse pacote de recursos em HD, no emulador, tá tendo problemas no mapeamento de teclas. Você não consegue abrir a mira com o botão direito do mouse. Não consegue pular. Não consegue slidear. Cara, se você tiver tendo esse problema, baixa o pacote de recursos em HD, que ele vai resolver todos os problemas no mapeamento de teclas. Certo? E no gráfico também. Então, eu aconselho você baixar o pacote de recursos em HD. Testa sem o pacote de recursos em HD, que é o SSD normal. Se tiver com esses problemas, baixa o pacote de recursos em HD. Mas, antes de mais nada, eu já aconselho você baixar o pacote de recursos em HD, que é essencial dentro do jogo. Beleza. Baixou as coisas que você quer. Colocou a configuração do gráfico ali. O que vocês vão fazer? Vocês vão fechar o GameLoop. Certo? Fechou o GameLoop. Deixa eu abrir o ícone aqui. Fechou ele aqui do lado do relógio também. Aí você vai no ícone lá da sua área de trabalho. Tá vendo ele aqui? O meu tá o CodeMobile mesmo, né? Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dele. Vou clicar em abrir o local do arquivo. Por que eu vou fazer isso? Tá vendo que ele abriu esse AppMarket? O que vocês vão fazer? Com o GameLoop fechado. Beleza, rapaziada? Clica com o botão direito em cima. Vai em propriedades. Vai em compatibilidade. E marca essas duas caixinhas. É desabilitar otimização de tela inteira. E executar esse programa como administrador. Então, você vai clicar OK. Aí é aplicar. OK. Tem que ser o AppMarket. Tá, rapaziada? Ainda aqui nessa tela, voltando ele no TX Game Assistente. Você vai voltar. Ele vai abrir essa tela de três arquivos. Na última pastinha, a pastinha UI. Você vai entrar nela. Aí você vai procurar por Android Emulator Em. É esse arquivo aqui. Mesma coisa. Botão direito em cima. Propriedades. Compatibilidade. Aí vocês vão marcar. A minha tá até desmarcada. Mas você vai marcar essas duas caixinhas. Desabilitar otimização de tela inteira. E executar esse programa como modo administrador. Clica em aplicar. OK. Isso com o GameLoop fechado. Tá, rapaziada? Então, o AppMarket. E esse Android Emulator Em. Aí você vai copiar esse URL aqui, rapaziada. Esse URL daqui de cima. Tá vendo? Aí você vai fechar. Aí você vai no seu menu iniciar. Aí você vai digitar configuração. Tá vendo? Entrando em configuração. Você vai em jogos. Configurações de elemento gráfico. Beleza. Vai estar nessa tela aqui. Eu já tenho adicionado os dois. Mas você vai ter que adicionar esses dois arquivos. Que é o AppMarket. E o Android Emulator Em. Como faz? Você vai clicar aqui em procurar. Aí ele vai abrir. Lembra daquele URL que eu acabei de falar para vocês copiarem? Você vai colar ele aqui. Aí ele vai abrir essa pasta. Aí você vai procurar por Android Emulator Em. Clicando nele, você vai clicar em adicionar. Clicando em adicionar, ele vai aparecer aqui. É o de baixo. Android Emulator Em. Tá vendo? Clica nele. Vai em opções. Clica em auto desempenho. Que aqui ele vai mostrar a sua placa de vídeo. Faz essa configuração se você tiver placa de vídeo. Beleza? Se você tiver uma placa de vídeo integrada. Não precisa fazer essa configuração. Certo? Feito isso. Vai em procurar novamente. Agora vocês vão procurar por AppMarket. Lembrando que é naquela tela, né? Aí você vai procurar por aqui. AppMarket. Clicando em cima dele, ele vai em adicionar. Feito isso. Mesma coisa. Opções. Auto desempenho. Salvar. Beleza? Feito isso. Reinicia o computador de vocês. Bem, meu lopo até sumiu daqui. Reinicia o computador de vocês. Abre o emulador novamente. E faz o teste aí. Como ficou, né? Acredito que vai ficar bom. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Que a gente tenta resolver. E eu respondo todo mundo aqui nos comentários. Se tiver com problema, pode mandar mensagem no Instagram também. O link tá na descrição aqui. E lembrando, sempre desativa o antivírus antes de abrir o game loop. É essencial. Beleza, rapaziada? Então, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.